Quem é mais rico? The Rock ou Vin Diesel? Além de serem astros dos filmes de ação de Hollywood, Vin Diesel e The Rock são dois caras poderosos que acumularam uma fortuna enorme. Você já parou pra pensar quem vive uma vida mais luxuosa? Quem tem os carros mais caros e impressionantes? E quem faz mais dinheiro fora das telas? Trajetória de sucesso. The Rock e Vin Diesel são estrelas de bilheteria. The Rock brilhou em O Retorno da Múmia e em franquias como Velozes e Furiosos, sempre garantindo contratos lucrativos. Vin Diesel também se destacou em Velozes e Furiosos, além de sucessos como Riddick e XXX. Ele também produz muitos de seus filmes, aumentando seus ganhos. Ambos sabem como conquistar o público e acumular fortunas. Negócios de sucesso. A grana de The Rock e Vin Diesel não vem só dos filmes. The Rock é cofundador da Teremana Tequila e tem uma linha de roupas e acessórios com a Under Armour e investe pesado em projetos de fitness e saúde. Vin Diesel, por outro lado, criou a One Race Films, que produz muitos de seus sucessos. E também está na indústria de videogames com a Tigon Studios. Os dois são feras em diversificar seus ganhos e aumentar suas fortunas com esses negócios. Investimentos poderosos. The Rock e Vin Diesel também investem pesado em imóveis. The Rock possui várias propriedades de luxo, incluindo mansões em Los Angeles e uma fazenda na Virgínia. Vin Diesel tem um portfólio de investimentos impressionante, com propriedades em Hollywood Hills e Atlanta, além de investir em startups de tecnologia. Os dois são muito bons em lidar com dinheiro, usando o que ganham no cinema para fazer outros investimentos. Eles têm muitas propriedades valiosas em lugares desejados. Suas aquisições imobiliárias e investimentos são estratégias importantes para aumentar e diversificar suas fortunas. Vida de luxo. Quando não estão no trabalho, The Rock e Vin Diesel vivem no luxo. The Rock tem uma coleção de carros de fazer inveja, como Ferraris, Lamborghinis e Rolls Royces. Ele não economiza quando se trata da família, bancando viagens incríveis e presentes de luxo. Vin Diesel também curte uma vida de alto padrão, com uma garagem cheia de carros clássicos e supercarros modernos. Ele é conhecido por suas festas luxuosas e por gastar com experiências únicas, como voar em jatos particulares e passear em iates de luxo. Quem tem mais grana? Agora, a grande pergunta. Quem é mais rico? The Rock ou Vin Diesel? The Rock, com suas múltiplas fontes de renda e presença marcante, tanto nas telas quanto nos negócios, tem uma fortuna estimada em cerca de 320 milhões de dólares. Vin Diesel, com sua impressionante carreira cinematográfica e empreendimentos, acumula uma quantia impressionante, com uma fortuna estimada em aproximadamente 225 milhões de dólares. Ambos são extremamente bem-sucedidos, mas The Rock parece levar a melhor nesta batalha.